Fala, galera! Tô trazendo pra vocês mais um vídeo de World of Warships, tá, galera? E esse vídeo é patrocinado pela galera do World of Warships, então, muito obrigado por mais uma vez estar patrocinando esse vídeo aqui no canal. E, galera, vamos lá, mano, vamos falar agora do game World of Warships, que é um jogo de graça, tá, galera? Pra computador, e ele é um jogo de guerra naval, tá, galera? Você tem mais 400 navios de guerra detalhados aí, realista, mano, com grandes inspirações históricas, tá ligado? Muito jogador, mais de 44 milhões de jogadores aí, cara, espalhados pelo mundo. E você tem várias classes de navio, tá, mano? Você encontra um pedeiro, você tem encuraçado, tá? Você tem cruzador, você tem porta-avião e submarino, tá? Mais de 40 mapas aí pra você poder jogar. Tu tem customização, upgrade, diversas nacionalidades de navio aí. A gente tem até navio brasileiro, inclusive, tá? A gente tem o Almirante Abreu aí e o Juruá. Cada navio precisa de um comandante, né, pra batalhar. E aí você tem variedade enorme deles pra escolher e customizar. Além de efeitos climáticos, missão, eventos novos, frequentemente isso aí. Vários eventos da hora, mano. Se teve evento recentemente aí de Godzilla, Kong, até Transformer já passou aí pelo game, cara. Então, muito evento da hora, você pode ter certeza aí que tá sempre tendo evento da hora. E muito evento também que vai vir aí ainda. E inclusive, ó, dezembro é um mês aí que tem muito evento bacana, tá, galera? Bastante atividade, bastante brinde no World of Warship. Então fica ligado aí e aproveita o jogo aí que vocês vão curtir com certeza, mano. Então, o que vocês estão esperando? Já baixa o jogo, tá, galera? O download vai estar aí agora pra vocês aí na descrição, no topo dos comentários, beleza? Que dessa maneira vocês vão ajudar demais o canal, beleza, galera? Então, pra quem se cadastrar agora, galera, e usar o código estrondo, vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu, tá? Com camuflagem permanente da Ordem Progresso. Vai ganhar 20 camuflagens do Brasil também, pra poder customizar os outros navios aí. 500 dobrões, 3 dias de conta-prêmio e 1 milhão de créditos aí pra poder estar utilizando. Só que o código só é válido pra novos registros, beleza? Então já se cadastra aqui o que você tá esperando, baixa o game e vambora de gameplay, moleque! Bora, galera! Começando a batalha aqui agora. Partida. E já vou betar aquela velocidade de full pra frente. Como de costume, mano. E vamos tentando seguir os nossos aliados aqui, mais ou menos. Mas, assim, mantendo um pouco mais pra trás, né? Eu já vou vir meio que pro lado aqui, ó. Que aqui vai dar bom, mano. Eu não tô na velocidade máxima. Opa! Opa! Cara! Eu vou deixar um pouquinho lento aqui. Deixa só enquadrar aqui a mira agora. O canhão, desculpa. Que aí o bagulho fica louco. Opa! Calma! Vamos ver. Só pra ter certeza, mas eu acho que eu vou acertar de primeira, velho. Não, tá muito longe, JB. Caramba! Calma, só mais um pouco. Puts, eu tô muito rápido. Eu tenho que dar uma reduzida na velocidade. Eu botei pra trás aqui agora pra dar aquela ré braba. Hum, submarino. Calma aqui também, ó. Ó, 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 ó. Esse aqui vão ser mais de boa de acertar, hein, galera. Calma. Puxa um pouco pra cá a mira, a gente também... Quinze... Quinze KM, mano. Quinze KM? Pô, mano. Unzinho, pelo menos. Unzinho, unzinho. Acerta umzinho, vai. Ó o míssil. Hum, não acertei nenhum. Calma. Esse cara aqui tá, mano... Já era pra ele, coitado. Acabou, acabou, acabou. Caiu, caiu, beleza. O meu míssil ia acertar ele agora, olha lá, ó. Olha lá, ia acertar. Esse aqui... Mano, ele tá praticamente parado, velho. Ele tá parado. Ele tá parado, pô. Mano, parado eu vou ser um alvo muito fácil, tá ligado? Ó. Ó. Ah. Nossa. Tomou dano, hein. Nossa, tem um petinho aqui, galera. Não, tá longe, não, gente, também. 30KM, pô. Tá doido? Nossa senhora, velho. Os caras já largaram muito torpedo no maluco, velho. Ele sumiu, mas eu ainda acho que eu acerto, viu? Quer ver? Não. Opa. Voltou. Deixa mais lentinho, calma. Opa, vai ser em mim isso aí? Tá parecendo que é em mim, hein? É em mim, ó. É em mim, ó. Nossa senhora, velho. Vai acertar mais... Hum... Hum... Meu amigo. O inimigo. Calma. Calma. Ó, 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 ó. Sem ver, sem ver. Sem ver, galera. Olha lá, olha lá, sem ver, mano. Também o cara tá no mesmo lugar, né, mano? Calma, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Calma, calma, calma. Nossa, nossa, esse cara caiu. Mano, esse cara caiu agora. Se não cair, o cara é brabo, viu? Caiu, mano. Caiu, sério. Caiu, pô. Caiu. Olha aí. Olha que é isso, mano. Do céu, velho. Que é isso, mano? Aí. Esses torpedos são muito, muito, muito da hora, velho. Você tá doido, mano. Vamos tentar agora aproximar daquele maluco lá, velho. Vambora, vambora. Bota a velocidade total primeiro. Tá? Já dá aquela viradona. E depois reduz um pouco a velocidade. Ó, ó, ó. Cadê? Nossa, a galera já tá maltratando o menino já, ó. Botar no full agora, galera. Velocidade máxima aqui. E vamos pra cima dele, que ele é o último, velho. Pegou esse cara, acabou o jogo. Essa aqui, mano... Easy win, easy win, hein? Essa foi easy win. Olha lá, 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 lá. Coitado do cara, velho. Ele tá tentando fugir. Ele tá tentando fugir. Não tem como não, fazendo. Não tem como. Tentando fugir. Toma ali, estouro, filhão. E eu tô chegando pra... Pra ajudar no estouro também, mano. Nem vou chegar tempo, ó. De ajudar também no estouro. Já foi já, galera. Não teve nem como, mano. Só vamos, galera. Winzada braba. E, mano, agora eu vou tentar jogar, mano. Eu vou tentar jogar com um brabão desse aí de... De... Com esses brabão de torpedo, mano. Torpedo é brabo, né, mano? Vamos meter o torpedeiro brabo? Só vamos? Só tem que tomar cuidado porque ele é mais frágil, tá? Bora, galera. Meter aquele contra-torpedeiro brabo. Olha a diferença pra tu virar um contra-torpedeiro. Olha como que ele é mais ágil, tá ligado? Só que assim, mano. Tu não pode se enganar. Ele é ágil. Ele é ágil. Mas, mano. Você tem que jogar na sabedoria total, mano. Pra jogar disso aqui, mano. É sabedoria total. Porque, velho... Deu mole, mano. Tu vai de base porque ele é bem mais frágil, cara. Ele é frágil, tá ligado? Então, tem que ter cuidado nessa parada aí. Vambora, vambora. Vambora pra cima, clã. Ó, ó. É até da hora de dar uns drifts em coelha. Se liga. Olha no drift. Ó o drift, ó o drift. Ó, 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 ó. Deu aqueles tops, ó. Drift King. Brabo. Bora, clã. Vambora. Vambora. Vambora pra cima. Sem dar mole. Deixar o estorpedinho ficar pronto aqui já, ó. E aí o bagulho começa a ficar legal, mano. Muito maneiro, muito maneiro. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Já mandou aqui no meu brother aqui, ó. Quase acertou, ó. O que que eu vou fazer? Bota na velocidade de fundar. Aquele drift que eu falei pra vocês antes, ó. Bota pra três agora. Meu brother, tu vai cair aí, hein, filhão. Ó, 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 ó. E pronto, moleque. Tamo seguro pra caramba aqui. Olha isso, galera. Olha a manobrabilidade desse cara aqui. Que da hora, né, mano? Ó, ó, olha isso, velho. Olha a manobra do, 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 do navio, cara. É outra pegada já, velho. Muito da hora. Vambora, galera. Bota full agora. Você tem que tentar surpreender os caras quando tu joga disso aqui, velho. Tenta surpreender os caras, velho. Ó, 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 ó. Velocidade máxima. Já sei que tem um cara aqui na minha frente, 6km. Torpedão tá pronto. Vamos puxando pelo cantinho aqui, ó. Aqui eu vou ficar sozinho. Tem que me ligar nisso aí. Tem que ficar ligeiro. Como eu falei pra vocês, a gente é frágil, né, mano? Então. Tem que ter paciência. Vambora, vambora. Ó o maluco aqui, ó. 11km, clã. Tá perto, tá perto, tá perto. Calma. Dá aquela reduzida só um pouquinho na velocidade por enquanto. Só um pouco por enquanto. Ó, 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 ó. Mano, é esse mesmo, hein? Eu acho que é esse aqui que a gente vai dar. Passa aqui? Não, vai bater, vai bater. Imaginei, imaginei. Putz, é agora. É agora. É agora, galera. É agora. Aproveita, ó. Aproveita que o cara tá no meio da fumaça, galera. Mete o torpedão, moleque. Vambora. Vai. Velocidade máxima, clã. Velocidade máxima, velocidade máxima. Vai, 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 vai. O cara não deve tá entendendo nada. Só se liga, só se liga, só se liga, galera. Vai pra cima, vai pra cima. Calma. Será que ele já me viu? AP. Dá-lhe. Dá-lhe nele. Troquei pro HI agora. Vou botar fogo nesse cara. Toma. Dá-lhe que dá-lhe. Tá entendendo nada. Tá virando, tá virando o canhão pra mim? Tá virando tarde demais, filhão. Ai. Ai. Calma, 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 calma. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. O cara não entendeu nada, velho. Nossa senhora. Eu não consegui chegar perto dele pra soltar os torpedos, velho. Vambora, vambora. Tomamos, tomamos uns mísseis aqui. Não tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos reparar, vamos reparar. Repara. Cuidado aí, irmãozão. Então, vambora. Um, galera. Só tem aquele maluco lá agora, ó. Tá tomando torpedo ele? Acabou. Nossa senhora, velho. Essa foi rápida. Vamos mais uma, vamos mais uma, que essa foi rápida demais, velho. Vambora. Mais uma com o contra-torpedeiro. Bora, galera. Mais uma zona bolada, ó. Com o contra-torpedeiro, mano. O navio mais ágil do game. Bravo, brabo, brabo. Vambora, moleque. Tentar pegar os caras desprevenidos aqui com o torpedão. Opa, balala, ó, 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 ó. Larga o dedo. Bom, vamos lá. Vamos pra esse aqui. Esse aqui dá pra gente pegar, galera. Tem um lá atrás, lá. Eu tô preocupado com ele. Se eu for reto nesse aqui pra pegar ele com o torpedão... Bora, vambora, vambora, vambora. Vai dar certo. Confia que vai dar certo, JB. Vai. Calma. Hum, do lado também tem, hein, JB. Mas tem que ter muito cuidado, velho. Vambora, vai dar certo. Calma, 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 calma. Não, 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 não. Torpedos à frente? Quero ver me acertar, parceiro. Quero ver. Já foi, galera. Já foi. Estado de choque total. Vamos pro próximo. Nossa equipe tomou a liderança. Bora, 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 vai, 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 vai. Largou. Largou. Tá pegando fogo? Não tá? Não tem problema, não. Vai pra cima, JB. Vai pra cima. Quero ver ele me acertar. Não acerta, não. Mais um. Não acerta, não, parceiro. Agora vai dar ruim pra tu, meu parceiro. Vai dar ruim. Já lança aquela fumaçona. Calma, 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 calma. Mano, vai dar ruim pra tu, fi. Vai dar ruim pra tu, fi. Tá tirando os caras lá atrás, né? Tu nem se ligou, né, meu parceiro. Tu nem se ligou no problema que tu arrumou, meu irmão. Tu nem se... Nossa senhora, muito bom, mano. Ainda soltei a fumaça na hora certa. Olha aqui, ó, galera. Mano do céu, o cara nem se ligou que eu tava chegando aqui. Já como? Pra acabar com a vida dele, mano. Nossa, eu ainda bati no... Eu ainda bati aqui, velho. A fumaça saiu na hora certa. Tá tudo certo, velho. Caramba, perfeito, perfeito. O último, com certeza, deve estar lá pela base deles. Só que, cara, essa partida aqui já tá acabada já, praticamente, tá ligado? Tamo com todas as áreas já. E é isso. Acabou, moleque. Nossa senhora, velho. Aquela... Aquela... Kill naquele maluco lá. Foi braba, galera. Mais uma vez, galera, tamo junto. Código estrondo. Pra você poder se cadastrar aí e ganhar as recompensas, tá? Descrição, topo nos comentários. Confere lá e baixe o jogo, moleque. É de graça, pô. Tamo junto, aquele abraço e fui! Valeu!